Música 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 No mar dos maros vem Elias a fio Todo carneto nossa alegria Salve, salve Maria Salve, salve Maria Em chuva de graças a nós que mostrou E todo carneto feliz resultou Todo carneto nossa alegria Salve, salve Maria Salve, salve Maria Nós todos fracitos e tristes viveis Na vida em chuva do consolo achareis Flore do carneto nossa alegria Salve, salve Maria Salve, salve Maria Rainha das virgens também ela é Se quer e seguro implora com fé Lodo Carmelo, nossa alegria Salve, salve Maria 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 Amém. 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 Amém.